As filas chegaram a se formar até mesmo do lado de fora da central eleitoral. O prazo termina nesta quarta-feira, dia 9 de maio. Solange mora em Poços há seis anos e nas eleições passadas teve que justificar o voto. Só hoje ela conseguiu uma folga para pedir a transferência do documento para Poços. Eu sempre justificava todos os anos na eleição e esse ano eu quero votar. Então eu vim aqui fazer a transferência. E hoje você está animada para enfrentar essa fila toda? Não muito. Está muito grande. A gente deixa para o último dia, né? Amanhã é o último dia, então vai ter que esperar. Marco Antônio vai votar pela primeira vez este ano. Ele não aproveitou os plantões do cartório e por isso hoje teve que esperar para ser atendido. Hoje vai demorar por causa que também eu estou com a ficha 162 e está bem comprida a fila. Hoje vai ser bem demorado. Marcelo perdeu o dia de serviço para regularizar o título. Ele deixou de votar três eleições e só hoje resolveu regularizar o documento. Todo mundo dispõe de uma hora, né? Não tem como. Eu trabalho muito também, não tem como fazer também. Só tem que deixar por exemplo de uma hora mesmo. Mesmo com reforço e agilidade dos funcionários aqui da central de atendimento, os eleitores estão tendo que esperar mais de duas horas na fila para serem atendidos. Até agora, cerca de 180 senhas foram distribuídas e ainda faltam três horas para fecharem as duas zonas eleitorais. O movimento intensificou bastante no último fim de semana. Sábado e domingo que teve plantões a gente atendeu uma média de 120 pessoas por dia. Ontem já aumentou, atendemos 250 pessoas e hoje até o momento já distribuímos 180 senhas. Então a gente acredita que até as seis horas da tarde ainda vai passar muitos eleitores por aqui. Então a gente acredita que até as seis horas da tarde ainda vai passar muitos eleitores por aqui.